Vocês já estão começando a se habituar com o quadro, né? A gente vai, depois de todo o jogo, falar quem saiu ganhando, quem saiu perdendo, quem saiu com moral, quem saiu devendo, né, no final das contas. E esse vídeo, ele é um pouco fácil da gente entender como um todo. Mas beleza, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, trazer a nossa tarjinha da KTO pra você ter a oportunidade de apontar seu celular, ir lá pro site da KTO e, obviamente, ganhar até 100 reais de freebet pra você apostar como você quiser, utilizando o código 3 pontos. Vale muito a pena, a partir do momento que você faz o cadastro e usa o meu código, você já tem esse bônus na sua disposição. E como vocês sabem, eu gosto de fazer alternado. Só que nesse vídeo, tem uma diferença. Como o Atlético jogou realmente bem contra a equipe do Botafogo, eu botei 2 que saíram perdendo e 4 que saíram ganhando. Costuma ser 3 e 3, mas como a atuação foi realmente muito mais positiva do que negativa, eu fiz essa adaptação, podemos dizer assim. E eu quero começar quem saiu perdendo, que foi a defesa do Atlético. Não que a defesa do Atlético tenha feito um péssimo jogo. Não que a defesa do Atlético tenha feito um mau jogo, até porque eu acho que não fez. Acho que o jogo do Godói, acho que o jogo do Thiago, acho que o jogo do Kaique, acho que o jogo do Esquivel foram bons jogos. Até mesmo do Eric, que é esse cara com um compromisso defensivo maior no meio-campo do Atlético, eu também acho que ele conseguiu fazer um bom jogo. Então, Thiago, como assim você bota a defesa como saiu perdendo, mas fala que a defesa fez uma boa partida? O grande ponto é que a defesa novamente permitiu que o Atlético tomasse um gol no momento que não poderia tomar. Foi assim, até falaram na live da Atletes. Existe o erro do Pablo, mas querendo ou não, também existe o erro da defesa. A defesa não pode permitir duas cabeçadas aos 98 do segundo tempo. A defesa do Atlético tem uma importância muito grande na campanha que o Atlético tem até agora. Se você for parar para pensar, a maioria das nossas vitórias foram em jogos que a gente não tomou gol. Só que agora a gente está num modo desoperante que não é nem que a defesa joga mal, mas a gente está num modo desoperante que a defesa toma gol todo jogo. Então, não tem como não botar um setor que vem sendo vulnerável como um setor que saiu ganhando do jogo. O Atlético, ele empata com um gostinho de derrota, sabendo que fez uma grande atuação, mas muito por causa da sua defesa como um todo. Beleza? Agora a gente vai para dois que saíram ganhando para dar aquela equilibrada. Cara, eu botei o Christian. É uma sequência muito positiva do Christian, né? Talvez o Christian já tenha entrado até aqui outras vezes como jogador que saiu ganhando, mas o encaixe do Christian para o jogo que o Cuca deseja, ele está acontecendo de maneira muito natural, né? Um Christian que vem sendo uma peça que entrega mais competitividade no jogo sem bola, sendo um meia um pouquinho mais avançado. Então, é um jogador que pressiona bem, é um jogador que fecha bem os espaços, é um jogador que tem uma noção muito boa competitiva sem bola. E um jogador que vem criando cada vez mais, vem levando perigo. Nos últimos três jogos, pelo menos, teve uma bola muito perto de ser gol que passou pelo Christian. Então, também vem entregando criatividade. Christian volta a ser aquele meio campo completo. Jogo curto, jogo longo, vem sendo muito eficiente nesse jogo de inversão do Atlético. Então, trouxe o Christian aqui. E, cara, assim, outro jogador que a gente também gelou, Ju, e que também vem mantendo um nível muito alto, foi o Thomas Coelho, né? Thomas Coelho ontem dá mais uma assistência, mais uma participação em gol na temporada, mais um jogo consistente do Coelho, onde leva muitos problemas para a defesa adversária. Acaba perdendo um gol que é realmente um gol que eu não sei se ele deveria ter perdido, mas um gol que, no final das contas, o gol do Maestrani, no final das contas, sai muito pela jogada individual do Coelho. por ser esse jogador de um contra um, por ser esse jogador de ataque ao espaço, por ser esse jogador com capacidade de fazer bons cruzamentos, de ter esse jogo pelo lado de forma muito eficiente. Então, acho que o Thomas Coelho é uma peça que merece os elogios, porque, realmente, acho que o jogo do Atlético, desse jogo de transição, desse jogo de saída rápida, de aceleração, passa cada vez mais pelo Thomas Coelho. O Thomas Coelho, ontem, conseguiu adicionar até uma coisa interessante para o jogo dele, que foram as bolas longas. Muitas bolas longas caindo no Coelho, o Coelho dominando, acalmando, algo que era muito do jogo do Nicão, o Coelho conseguiu adicionar bem ao jogo dele. Agora, um personagem que saiu perdendo, cara, não tem como não botar o Pablo. Não tem como não botar o Pablo, eu sei que a gente já fez um vídeo detonando o Pablo, não quero também transformar o Pablo num jogador mais criticado da história desse canal, mas a gente fala de um Pablo que é uma peça que deixou a desejar, né, velho? Um erro técnico muito grande, um erro técnico muito considerável. E não só um erro técnico, né, mas, assim, é uma sequência, tá virando quase que um padrão o Pablo entrar e errar, tá virando quase um padrão o Pablo entrar e atrapalhar o Atlético, vem perdendo moral, não vem conseguindo nos ajudar. Se o Pablo, depois daquele jogo contra o Palmeiras, parecia titular indiscutível do Atlético, hoje o Pablo é a terceira opção de ataque do Atlético. Hoje não é um absurdo dizer que o Pablo tá atrás do Lucas Giorgio, e nem pro Cuca, mas deveria estar, né? Deveria ser um jogador que a gente mais questiona do que exalta, podemos dizer assim. Número 2 do que saiu ganhando agora, eu botei o Nicão, achei o melhor jogo desde que o Nicão voltou, porque o Nicão conseguiu juntar a capacidade de segurar a bola dele, o Nicão conseguiu juntar a capacidade de ser esse porto seguro do Atlético, o jogador maduro, o jogador que a bola bate nele e o jogo acontece de forma diferente. Com o jogador criativo, muito bem nas inversões, muito bem na distribuição de jogo. O Nicão fez um papel de camisa 10, de uma peça cerebral ali, como eu acreditava que ele deveria fazer, saindo do lado direito e vindo pra dentro pra gerar superioridade numérica na zona da bola. E acho que foi um papel tático muito interessante do Nicão e um jogo técnico muito interessante do Nicão. Já tô vislumbrando aquele Nicão de 2020, 2021, que era a referência técnica absoluta daquele time voltar e novamente ter um papel muito relevante nesse Atlético. E pra terminar, cara, outro jogador que eu acho que merece todas as exaltações possíveis é o segundo maior artilheiro do futebol brasileiro na temporada, né? Um jogador que a gente tá chegando no meio do ano e já tem 19 gols no ano. A gente exaltou tanto temporadas do Vitor Roque que tinham 24, 25 gols. O que a gente vai falar da temporada do Maestriani, né? Temporada absurdamente consistente. Eu acho que não tem nem como pedir desculpa ao Maestriani o tempo que ele ficou no banco. Porque o que esse cara entrega de dedicação, de capacidade de disputa, capacidade de luta alinhada a uma capacidade de finalização absurda, esse cara tinha que ser titular do Atlético durante a temporada como um todo, assumiu a vaga, tenho certeza que não vai largar mais. Tenho certeza que vai ser o atacante titular do Atlético por muito tempo. E é isso, é um cara que vai tirar gols da cartola, é um cara que vai tirar gols de situações que a gente não imaginava que o gol poderia acontecer e o Maestriani, com a sua capacidade de finalização, vai lá e acha o gol. Eu tenho até uma pergunta que é um pouco cruel pra esse vídeo, né? Vocês acham que o Pablo teria feito aquele gol? Com todo o respeito do mundo. Vocês acham que o Pablo teria se desvencilhado ali da marcação e ter conseguido finalizar? Mas não teria conseguido mesmo. Então, assim, o sistema ofensivo todo do Atlético eu tô percebendo que eu botei como que saíram ganhando, mas acho que a gente criou bastante, acho que a gente funcionou muito bem ofensivamente com as inversões, com essa tentativa de jogar a bola no vazio. Achei um grandioso jogo do nosso furacão. Um jogo que merecia sair com a vitória, não saiu, mas jogo que, enfim, a gente saiu mais ganhando que perdendo. A gente já falava antes do jogo que sair com o empate do Newton Santos era bom. Acho que o contexto atrapalhou muito, mas sair com o empate do Newton Santos jogando bem é uma grande notícia pro furacão. Tamo junto, é nóis. Valeu, pessoal. Calma aí. Só pra você anotar de novo o código do canal, três pontos pra ir lá na KTO. Beleza? Beleza, então. Tchau.